E ae pessoal, uma continuação do relato de viagem. Após a avaliação do último voo com a companhia aérea Latam, estamos agora pousando no aeroporto internacional Jorge Chaves, em Lima, no Peru. Fiquem atentos na parte frontal da asa, que é chamado de bordo de ataque. Ó, vocês estão vendo que ele abriu. Então, conforme o avião vai chegando próximo ao pouso, verá que o piloto vai acionar os slats, conforme comentei em dois vídeos atrás, da decolagem em Cusco. Esses slats, eles seriam os hiper sustentadores, né, que auxiliam no voo em baixas velocidades. Então, você viu que ele vai pra frente e abre essas fendas, né, pra que haja passagem de ar, né, da parte de baixo pra parte de cima. Então, essa é uma das curiosidades, né, que vale a pena vocês observarem. E também vocês vão ver que na hora quando o avião, ele toca na pista, vai haver também a abertura dos spoilers. Spoilers seriam... eles ficam no bordo de fogo, ou seja, na parte de trás da asa. Então, eles meio que levantam, eles auxiliam a aeronave a pousar. Então, depois vocês dêem uma olhada na parte de trás da asa, vão ver que vão subir os spoilers pra ajudar na frenagem. Continuando, eu passei aqui, mas por causa da minha conexão, né, pra seguir pra São Paulo. E em relação ao aeroporto, ele é considerado um dos mais movimentados e principal do Peru. E em 2009, teria sido também indicado como um dos melhores aeroportos na América do Sul, pela Skytrax Research e também pela The World Travel Awards. O seu nome é em homenagem ao piloto peruano, pioneiro Jorge Chávez D'Artnelli. E ele foi o primeiro homem a cruzar os Alpes em um monoplano em 1910. Voltando ao aeroporto, em 2001, ele foi privatizado e hoje é controlado pela empresa Lima Airport Partners, que seria um consórcio formado por empresas americanas e alemãs. Em relação à visita à capital, eu não pude realizar, porque havia uma certa restrição na hora, tanto na parte de logística, agendamento de horários, passagens... E também que eu já havia conhecido Lima em outras ocasiões anteriores, mas tinha sido a trabalho. Mas mesmo assim, deu pra conhecer bem a cidade. Posso falar que a capital é uma bela cidade e o seu atrativo principal é a ótima culinária. Tanto é que no ranking de 50 melhores restaurantes do mundo, 3 são peruanos e estes ficam na cidade de Lima. Então, vale a pena vocês fazerem um turismo gastronômico na região. E agora estamos quase nos aproximando da cidade de Lima. Apreciem essa vista, fiquem com o restinho do vídeo, aguarde por novos episódios. E no momento que o avião tocar na pista, deem uma olhada na parte de trás da asa, ou seja, o bordo de fuga. Vocês vão ver a atuação dos spoilers. Por fim, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.